Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje você vai ver, como estão os atores e atrizes da segunda versão da novela Selva de Pedra, que foi ao ar em 1986. Vingança e ambição conduziam Selva de Pedra, remake da novela de Janette Clare que foi ao ar em 1972. Antes de começar, pedimos por favor que deixe o seu gostei, e se inscreva no canal, comente de que cidade você está assistindo, e nos conte qual era o seu personagem preferido. Fernanda Torres fez Simone Marques, mulher corajosa, e independente que trabalhava como escultora. Na época, ela tinha 21 anos. Atualmente está com 57 anos. Rogério Mársico fez Francisco, pai de Simone, é um homem meigo e compreensivo, que trabalha como alfaiate. Era mais conhecido como Chico. Na época ele tinha 56 anos, atualmente está com 93 anos. Tony Ramos fez Cristiano Vilhena, um homem charmoso, e um pouco tímido. Na época ele tinha 38 anos, atualmente está com 74 anos. Sebastião Vasconcelos fez Sebastião Vilhena, um homem rico. Ele tinha 59 anos. Sebastião faleceu em 2013. Aos 86 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Sua última novela foi Os Mutantes exibida em 2008, pela TV Record. Yara Lins fez Berenice Vilhena, mulher de Sebastião. Era uma mulher revoltada com a miséria em que sua família vivia. Yara tinha 57 anos, ela faleceu em 2004, aos 74 anos. Vítima de insuficiência respiratória em decorrência de um câncer de pulmão. Sua última novela foi Laços de Família, exibida em 2000 pela TV Globo. Yara Janra fez Diva, a filha mais velha de Sebastião. Ela tinha 33 anos, atualmente está com 69 anos. Neuza Caribé fez Zé Linha Vilhena, uma jovem alegre e bonita. Neuza tinha 28 anos, atualmente está com 64 anos. Valmor Chagas fez Aristides Vilhena, o capitão da indústria naval. Na época, ele tinha 56 anos. Ele se matou em 2013, aos 82 anos. Valmor deu um tiro em sua cabeça. Sua última novela foi Mutantes, exibida em 2009, pela TV Record. José Maier fez Caio, um rapaz irreverente e namorador. Na época, ele tinha 37 anos, atualmente está com 73 anos. Bete Goulart fez Cintia, filha querida do milionário Aristides. Bete tinha 25 anos, atualmente está com 62 anos. Reinaldo Gonzaga fez Marcelo, marido de Cintia, casou-se por interesse, mas acabou se apaixonando. Ele tinha 38 anos, atualmente está com 74 anos. Tânia Loureiro fez a secretária Olga. Ela tinha 33 anos, atualmente está com 69 anos. Cristiane Torlone fez a jovem Fernanda, rica e teimosa, filha da Grã-Fina Vivi. Ela tinha 29 anos, atualmente está com 66 anos. Estênio Garcia fez o viúvo Mestre Pedro, um beberrão irresponsável. Ele tinha 54 anos, atualmente está com 91 anos. Tássia Camargo fez Joana, filha de Mestre Pedro, leva uma vida com dupla identidade. Ela tinha 25 anos, atualmente está com 62 anos. Otávio Augusto fez Jorge Moreno. Era um eterno apaixonado por Simone. Ele tinha 41 anos, atualmente está com 78 anos. Débora Evelyn fez Flávia, filha de Jorge. Ela tinha 20 anos, atualmente está com 57 anos. Roberto Bataglin fez César, um jovem e belo pintor desconhecido. Roberto tinha 24 anos, atualmente está com 60 anos. Henrique Pagnocelles fez Horácio, pai de Tico. Ele tinha 33 anos, atualmente está com 70 anos. Igor Laje, interpretou Tico, filho de Horácio. Igor tinha 7 anos, atualmente está com 43 anos. Ele largou as telinhas, e trabalha com eventos. Nissete Bruno, fez Fanny. É alegre, extrovertida, das que gosta de dançar e ir à gafieira. Na época, ela tinha 53 anos. Nissete faleceu, em 2020 aos 87 anos, vítima de Covid-19. Sua última novela foi Éramos 6, exibida em 2019 pela TV Globo. Miguel Falabella fez O Garçomiro, um rapaz envolvente, cheio de lábia. Ele tinha 30 anos, atualmente está com 66 anos. André Vale, fez Pipoca, o faz-tudo da pensão de Fanny, um velho palhaço aposentado, boa gente e caridoso. Ele tinha 41 anos. André faleceu em 2008, aos 62 anos, vítima de câncer. Sua última participação em novelas foi em 2007, em Vidas Opostas, da Record TV. Paulo Pinheiro fez Vitório, o mordomo da mansão dos Vilhena. Paulo tinha 54 anos, ele faleceu em 1995 aos 62 anos, vítima de hepatite. Sua última novela foi Felicidade, exibida em 1991 pela TV Globo. Jonas Bloch, fez Werner frequentador da alta sociedade, mas só tinha pose de rico, pois não tinha dinheiro. Jonas tinha 47 anos, atualmente está com 84 anos. Aracy Cardoso, fez Irene, mãe de Fátima. Na época ela tinha 49 anos. Aracy faleceu em 2017, aos 86 anos, em decorrência de uma infecção generalizada no pulmão. Sua última novela foi Sol Nascente, exibida em 2017 pela TV Globo. Paulo Ressi fez Isaac, amigo e sócio de Abud. Na novela ele tinha 44 anos, atualmente está com 81 anos. Sérgio Roperto, fez Abud, homem bom, caridoso e alegre. Ele tinha 39 anos. Sérgio faleceu em 1989, aos 42 anos, vítima de AIDS. Seu último trabalho foi em 1988, no programa Veja o Gordo, do SBT. Marilena Ansaldi fez a Gran Fina Vivi. Marilena tinha 52 anos. A atriz faleceu em 2021, aos 87 anos, devido a complicações pulmonares. Sua última novela foi Cara e Coroa, exibida em 1995 pela TV Globo. Maria Zilda Bethlehem fez Laura, a ex-atriz, que fisgou o coração do milionário Tide. Ela tinha 35 anos, atualmente está com 71 anos. Juliana Carneiro fez Valquíria, uma pintora medíocre que dirigia uma galeria de arte. Juliana tinha 37 anos, atualmente está com 74 anos. Jacira Silva, fez a empregada Marlene, que foi morta no acidente que envolveu o carro de Simone. Jacira tinha 46 anos, a atriz faleceu em 1995, aos 55 anos, vítima de septicemia e AVC. Sua última atuação na TV foi no programa Terça Nobre, da TV Globo, em 1993. Não encontramos fotos atuais de Regina Macedo, que fez a dona Maria Amélia, mãe de Vivi. Ela tinha 67 anos, e faleceu em 2010, aos 90 anos, de causas naturais. Adriano Reis, fez o promotor. Ele tinha 53 anos. O ator faleceu em 2011, aos 78 anos, vítima de câncer no fígado. Sua última novela foi Mutantes, exibida em 2009, pela TV Record. André Felipe Mauro, interpretou Guido. Em Selva de Pedra ele tinha 22 anos, atualmente está com 58 anos. Ângela Figueiredo, interpretou Beatriz. Na época ela tinha 25 anos, atualmente está com 62 anos. Bete Goffman, interpretou Monique. Ela tinha 21 anos, atualmente está com 58 anos. Enio Santos, fez o Dr. Neves. Ele tinha 64 anos. Enio faleceu em 2002, aos 80 anos, vítima de falência múltipla de órgãos. Sua última novela foi O Cravo e a Rosa, exibida em 2000, pela TV Globo. Fábio Pilar, fez Mauro. Ele tinha 26 anos. Fábio faleceu em 2010, aos 49 anos, vítima de isquemia cerebral. Seu último trabalho na TV, foi em 2009 no programa Zorra Total, exibido pela TV Globo. Glória Cristal, interpretou Terezinha. Ela tinha 29 anos, atualmente está com 66 anos. Hilton Prado, fez o Dr. Sampaio. Na época ele tinha 51 anos. Ele faleceu em 2021, aos 85 anos, vítima de câncer. Hilton é pai de Giovanna Antonelli. Ele tinha abandonado a carreira de ator, e se dedicava à carreira de cantor lírico. Lisa Vieira, interpretou Clarice. Ela tinha 37 anos, atualmente está com 73 anos. Luca de Castro, fez Antunes. Na época ele tinha 33 anos, atualmente está com 69 anos. Luca é pai da atriz Carol Castro. Lutero Luiz, fez o Padre Jaime. Ele tinha 55 anos. Lutero faleceu em 1990, aos 59 anos, vítima de um câncer no estômago. Sua última novela foi Sexo dos Anjos, exibida em 1989 pela TV Globo. Marcelo Ibrahim, fez Gastão. Na época ele tinha 24 anos. Marcelo faleceu no mesmo ano da novela, em 1986, aos 24 anos, vitimado por uma infecção grave no pulmão. Selva de Pedra foi sua última novela. Maria Alves, fez Dona Maria. Na novela, ela tinha 39 anos. Maria faleceu em 2008, aos 60 anos, vítima de câncer de pele. Seu último trabalho na TV, foi em 2006 na série O Menino Muito Maluquinho da TV Brasil. Nárgera Tureta, interpretou Lena. Na época, ela tinha 20 anos, atualmente está com 56 anos. Neuza Borges, fez Maria Madalena. Ela tinha 45 anos, atualmente está com 82 anos. Odilon Wagner, interpretou Joseph Bly. Ele tinha 34 anos, atualmente está com 68 anos. Otton Bastos, interpretou o delegado Orestes. O ator tinha 33 anos, atualmente está com 89 anos. Paulo Vilaça, interpretou o juiz. Ele tinha 53 anos. O ator faleceu em 1992, no dia do seu aniversário, aos 59 anos, vítima da AIDS. Sua última novela foi Barriga de Aluguel, exibida em 1990, pela TV Globo. Raul Gazola, interpretou Osvaldo. Raul tinha 31 anos, atualmente está com 67 anos. Stefan Ercesian, interpretou Zé. Ele tinha 33 anos, atualmente está com 69 anos. Sura Berdichéves, que interpretou Katia. Sura tinha 33 anos, atualmente está com 69 anos. Suzana Fahine, interpretou a doutora Ana. Ela tinha 53 anos. Suzana faleceu em 2022, aos 89 anos, em decorrência do mal de Parkinson. Seu último trabalho na TV, foi em 2018, com uma participação na série Sob Pressão da TV Globo. Espero que tenha matado a saudade desses incríveis talentos. Não esqueça do seu gostei, e se inscreva no canal. Até mais!